Feliz aniversário pra você, nesse dia legal Muitos bolos e doces, vamos festejar a final Hoje é dia de festa, todo mundo a cantar Abraço e beijo na testa, e o presente vai chegar É hora, é hora, apagar a velhinha Sorrida, risada, na nossa festinha Conemoração animada, brincadeiras no quintal Fotografia engraçada, dia tão especial Balões coloridos, só tem musiquinha a tocar Que momento inesquecível, esse dia é de brilhar É hora, é hora, apagar a velhinha Sorrida, risada, na nossa festinha Hoje é dia de festa, todo mundo a cantar Abraço e beijo na testa, e o presente vai chegar É hora, é hora, apagar a velhinha Sorrida, risada, na nossa festinha E aí E aí E aí E aí E aí